E fala galera ligada no Tô Na Nerd, Derf falando, e hoje a gente traz pra vocês esse achado de valor imensurável, o jogo da série Stranger Things. É, então como diz o Renan, Stranger Things 3 Day Game, jogo baseado na terceira temporada da série de grande sucesso da Netflix, então pega a pipoca e simbora conferir o game. Roda a vinheta. Então vamos começar, Stranger Things 3 Day Game. Novo jogo, bora lá. Novo jogo, começa com dois personagens no modo padrão, destrae novos personagens conforme progrede na história. Vamos no modo padrão. Não, 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 não. A gente tem aí o Lucas e o outro que parece ser o Mike, está atrasado de novo. Deixe-me adivinhar, ocupado dando uns amassos na 11. Quanta maturidade, você só está com ciúmes. Tem as opções de diálogo aqui. Enfim, vamos indo, não querendo perder o início. Bom, parece que, pelo que eu me lembro, assim, vagamente, da terceira temporada, o início foi exatamente como começa a terceira temporada de Stranger Things. Aquela cena lá dos cientistas e tal. E agora a gente está aqui no shopping. Pequena amostra, entre no cinema. Cara, a fila do cinema está indo até a rua. Desse jeito vamos perder a sessão. Tem alguma ideia? Bom, eu lembro mais ou menos do que aconteceu na série. Vamos ver se vai seguir a mesma linha aqui. Esperar pacientemente, te vai o alarme. Vamos esperar. Ótimo plano, Gene, que estão entrando do jeito normal. Vamos encontrar o Steve lá embaixo. Provavelmente, ó, falha com o Steve lá embaixo no Scoops Ahoy. Exatamente. A gente vai lá na... Tem a opção aqui de falar com os NPCs. Mas provavelmente a gente vai lá na sorveteria falar com o Steve. Provavelmente vai estar lá o Steve e aquela outra menina. Faça de alimentação, uns NPCs aqui. Gráficozinho retrô em pixel art, visão isométrica. Está bem legalzinho. Aqui a gente tem a opção de trocar de personagem. Um Emily. No caso aqui, o Mike, né? E o Lucas, que é um... É Ranged. Para a gente ficar quebrando as paradas aqui. Mas vamos logo no objetivo. Essa aqui é a irmãzinha do Lucas. Vou falar com ela. Por que a pressa, nerds? Vai ter liquidação de brinquedos? Não está na sua hora de dormir? Não está na hora de você calar a boca? Essa garotinha é o aço, mano. Volte aí, Palermo. Seus filhos estão aqui. Ela falando com o Steve, né? Vamos comprar algo ou não? Nope. Caiu um coração lá dentro. Ei Steve, pode abrir os corredores pelos fundos para nós? Exatamente como na série. Desculpa, mas não dá. Por que não? Não encontro a chave dos corredores do shopping. Preciso delas para abrir a porta. Me ajudem a procurá-las. Minhas chaves devem estar por aqui. Acho que tem aqui o A, que é para dar o ataque. O X, que é provocação. Bomba. Ah, tem um bloquear aqui. Tipo, se tu ficar segurando é como se ele perdesse estamina. Ele fica ali cansado. Beleza, achamos a chave do Steve. Vamos devolver. Acharam as minhas chaves? Aqui estão. Ótimo, deixa eu abrir a porta. Não se esqueça. Fiquei entre nós. Pode deixar. Valeu, Steve. Exatamente como aconteceu na série. Que o Steve... Como eles viram lá o cinema muito cheio. A fila gigante. Eles foram lá no Steve. O Steve liberou a entrada para eles lá pelo corredor interno. Do shopping. Encontre o elevador. A energia está desligada. O elevador não vai funcionar. Vamos dar uma olhada por aí. Deve ter um jeito de ligar de volta. Beleza, o elevador está aqui. A gente não consegue ligar. Estou vendo um cara ali. Encontro o modo de restaurar. Vocês deviam estar aqui, crianças. Não podemos ir embora. O elevador está sem energia. Juntou desligado. Muitos circuitos desligados pelas próximas horas. Horas? Vamos perder o filme. Pode nos ajudar? Posso, mas primeiro me façam um favor. Almoçar e falo cheio de ratos. Eliminar ratos e ganhar a chave da sala de manutenção. Trato feito. Esse é o espírito. Voltar após ratos mortos, crianças. O cara tem meio que um sotaque, né? Vamos ver. Abriu aqui. Tem um ratinho bem feio aqui. Beleza. Beleza. Mais rato aqui. É bom como ele é ranged. Ele hoje é essa tiradeira aqui. Fica bem tranquilo de matar esse ratinho aí. Vamos ver aqui. Ah, tem uma opção de mapa. Aqui tem as missões. Mate todos os ratos. Ivan prometeu nos ajudar a religar a energia se eliminássemos alguns ratos. Ah, o grupo, ó. Com diversos personagens desbloqueáveis. Tem que completar as missões. Os itens e os ornamentos. Beleza. Vamos continuar. Ela está conectada ao bloco da direita. Acho que não dá para abrir. Vamos destruindo aqui a porra toda. Mais umas ratazanas aqui. Ah, o último rato. Vamos contar para o Ivan. Aqui está trancado. Precisa de um torquês. Deixa eu voltar agora para falar com o Ivan. Beleza. Mataram os ratos. Ivan dará a chave quando a tarefa é terminada. Terminamos. Bom trabalho. Aqui está a chave. Como prometido. Aqui está a chave. Cuidado, criança. Outros funcionários menos legais que Ivan. Ligue o elevador. Mas vamos dar uma explorada aqui antes. Pegando uns negócios que eu não sei exatamente o que são. Tem uns negocinhos que dropam. Parece ser... Não sei se é moeda ou se é chapinha. Quem roubou o meu lanche do meu aniversário vai se ver comigo, Bet. Os gráficos estão bem bonitinhos. Pixel art muito bem feito. Ah tá, deve ter que fazer algum outro esquema ali para poder liberar o elevador. Parece que essa placa abre porta. Troque personagem com digital para baixo. Ah sim, deixa um L em cima. Vem aqui. Com o outro você pegou um medkit. LB para curar. Beleza, o elevador ativado. Aqui está trancado. Fazer o mesmo esqueminha aqui. Beleza. Encontre a entrada dos fundos do cinema. Espere, olhe. Deixe esse cara passar. Depois aperte o botão naquela parede. Não, tem um candango ali. Ah, use R para rolar a câmera. Beleza. Acho que qual o botão? É esse aqui? Ah não, aqui é habilidade de hack. Aqui. Trancamos o cara lá dentro. Ainda tem rato aqui, mano. Para que tantas placas de pressão? Tem um bilhete aqui. Quer testar uma hipótese? Estude os dois maiores posters. Acho que temos que ficar em duas placas ao mesmo tempo. Dois maiores posters. Tem esse aqui. E esse aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Perfeito. Puzzle bem tranquilinho. Bem tranquilinho. Precisando dar um jeito de religar a energia para passar pela porta. Não vamos perder o filme. Deve ter mais disjuntores por aqui. A parada deles é não perder o filme. Mais rato aqui. O range de dar menos dano. Aparentemente. Com melee você numa porrada só. O rato já vai de ralo. Beleza. Rato pra caralho. É o que está alimentando o cinema. Tá. Tem um cara ali. Mas está mandando a gente vir para cá. A porta do cinema está desativada. Enquanto não tem energia. Tem que ter um interruptor. Provavelmente é esse interruptor aqui. A gente vai ter que dar uma surra nesse cara. É isso? Caralho. Mataram o maluco, mano. É só para ver um filme. Aqui já libera aquela portinha ali. Mas vamos ver o que tem para cá. Um rastro de sangue. Um rastro de sangue. Sangue na parede. Mais rato. Cara, é um jogo simples. Mas a jogabilidade está bem gostosinha. E porra, é uma jogabilidade está bem gostosinha. Stranger things, né? Está bem legal. Está parecendo ser bem fiel à... A terceira temporada, realmente. Quem é esse cara? Cuidado. Os nossos galões de molho vazou. Vou dar uma fuçada aqui nas geladeiras. Ainda estão limpando. Explorar aqui. Elementos de exploração. Beleza. Tem uma porta para cá. Mais ratos. Deixa eu ver se eu consigo usar o... A cura. Consegui. Beleza. Agora acho que já... Já exploramos aqui todas as partes. Agora é seguir no objetivo principal ali. Muito rastro de sangue aqui. Finalmente, a hora do filme. Quem apagou as luzes? É um blackout, idiota. Cara, o apagão quase nos fez perder o filme. O que faremos até o final do verão? Vamos para a minha casa. Eu queria nos encontrar no porão. Capítulo 1. Está me ouvindo, Suzy? Cara, está bem fiel... A terceira temporada. Pelo que eu me lembro vagamente. Já tem muito tempo que eu assisti. E não está muito fresco na minha mente. Foto da turma no Halloween. Ah, mudar filtro. Ornamentos. Brincadeira de criança. 0 de 5 adquirido. Crianças infligem um acréscimo de 10%. Ainda no por ataque. Mike Lucas, Dustin, Will, Eleven, Max, Erica. Um brinquedo seguro. Para criança. Faltando protetor de joelho. Parece que tem um esquema de crafting aqui. Ainda tem... Ah, por isso é importante a exploração. A gente ainda não consegue fazer nenhum item. Espeto de pulso. Parece muito com a luva do... Do Fred Kroger, né? Aumenta o dano físico. Legal, cara. Tem uns elementos de craft. De RPG. Bem interessante. E aqui está o Will. Ei, você voltou. Eu perdi você de vista no cinema. Nós nos atrasamos entrando aqui. O que vamos fazer agora? Que tal Dungeons & Dragons? Igualzinho na série, mano. Agora não. Quero sair com 11, mas preciso de grana primeiro. Talvez esse hora o Willer tenha algum trabalho para fazer. Pode encontrá-lo na piscina de Hawkins. Também precisamos dar as boas-vindas para o Dustin. Ele volta do acampamento... Sabe onde hoje. Eles podem jogar Dungeons & Dragons, né? Até mais, Will. Nos encontre na casa do Dustin. Para a festa. Pequena amostra completa. Agora você tem múltiplas missões. Abra o diário com o Select. Acompanhe seu progresso na aba de missões. Nova missão. Flirt de verão. Fale com Karen na piscina. Perguntou da Karen. Eu vi sua mãe na piscina o verão todo, Mike. Pode encontrá-la no final da rua. Sobre Dustin. Podemos achar a casa do Dustin no final da rua. Vamos. Beleza. Ah, eu achei que o Will ia se juntar ao grupo, mas não aconteceu. E aqui nas missões a gente tem duas. Que é o Flirt de verão. Fale com Karen na piscina. A mãe do Mike, hein? A mãe do Mike, Karen Willis, estava nos procurando. Podemos encontrá-la na rua, nos subúrbios da piscina de Hawkins. E radar do amor. Surpreenda a Dustin em sua casa. Dustin finalmente voltou do acampamento. Sabe onde. Devemos fazer uma surpresa a ele. Eu lembro qual é essa surpresa, mas eu não vou dar spoiler aqui agora. Pra ver se vai acontecer realmente como aconteceu na série. Aqui é a saída, mas tem um quarto aqui, ó. Quarto não, né? Um cômodo. Um rolezão na casa do Mike aqui. Lista de compras e calendário. Ok. Foto da família Willer. Mais um cômodo aqui. Anoções e rabiscos. É o nome do Billy com o coração em volta. Billy é o irmão daquela minha. Aquele cara que ele é salva-vidas de piscina. Que é o irmão daquela menina ruivinha que eu esqueci o nome agora. Subúrbios de Hawkins. Abra o mapa. Subúrbios de Hawkins. As exclamações. Marcadores indicam o local objetivo para o vestido da sua missão atual. Tá. Eu acho que ali é a piscina. Eu acho que eu vou primeiro na casa do Dustin. Que eu quero ver... Quer dizer, eu não sei se eu consigo ir agora, né? Ah, você pode trocar aqui. Eu vou na casa do Dustin primeiro. Que eu quero ver se... Se vai acontecer igual aconteceu na série. Tô curioso. Tô curioso. Tô curioso, velho. Infelizmente, tem que fazer isso para poder pegar recurso, né? Adoro férias de verão. Não tem aula. São ensolarado. Blá, 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 blá. Passando pelo quintal dos outros, né? Aqui nos Estados Unidos, nas casas, não tem muro. Por isso que lá, geralmente, os psicopatas têm mais facilidade de fazer as coisas. Radar do almoço. Prenda a Dustin. Na série, não estariam só o Mike e o Lucas. Estaria a galera toda. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Ah, aqui, ó. Ah, aqui, ó. A Maxi, isso mesmo. Esqueci o nome dela. Tenho sorte de o Billy estar ocupado o verão inteiro. Quer dizer que ele está me ignorando. Billy é o irmão dela. O Will tá aqui, o Dustin não vai suspeitar de nada. E essa aqui é Eleven, provavelmente. Isso mesmo. Oi, Mike. Pronto para receber o Dustin em casa? Vamos nessa. É só um sonho. É só um sonho. Você está sonhando. Ah, muito massa, velho. Igualzinho na série. É difícil, né? Você, hoje em dia, ver um jogo que tenha os acontecimentos assim tão fiéis ao filme ou à série em qual ele se baseia. E aqui está acontecendo muita coisa realmente igual. Eu não lembro de tanta coisa, porque eu já assisti tem um tempo, mas tem muita coisa ainda que está fresca na memória e quando as coisas acontecem aqui, acaba criando um gatilho e fazendo relembrar. Muito legal. Surpresa, bem-vindo de volta, Dustin. Obrigado, gente. Fiquei com medo. Se esquecerem de mim enquanto eu estava fora. Mas agora que estão aqui, preciso da ajuda de vocês para terminar uma engenhoca que comecei enquanto estava esperando vocês. Me ajudem a pegar um guarda-chuva. Fita adesiva e papel alumínio. Deve estar pela casa. Ah, Dustin está no grupo. Podem trocar entre seus personagens destrancados apertando RT ou LT. Trocará seu personagem atual por um novo. Ah, você só anda em dupla. Mas aí você consegue alterar. Vamos fazer o seguinte. Vamos logo lá na... Na piscina. Porque lá também acontecem algumas coisas interessantes. Ah, não. A gente não consegue ir. Agora tem que... Tem que concluir essa missão aqui. Que é... Encontrar um guarda-chuva e encontrar papel alumínio. Chama um papel alumínio. Agora só falta o guarda-chuva. Onde será que tem um guarda-chuva? Vamos ver por aqui. Cara, a casa é gigante, velho. Cara, que os moleques entram na casa dos outros e saem destruindo tudo, velho. Nada por aqui. Quando colocou um cardeado na sua porta? Quando minha mãe entrou sem permissão, enquanto eu... Trabalhava nos projetos secretos. Deixa eu abrir a porta rapidinho. O Dust pode abrir portas e baús com controles hackeados. Ah, beleza. O hacker da party é o Dust. Interage com o controle hackeado como Dust e complexe as sequências de botões antes que o tempo acabe. Bby. Bby. Bem tranquilinho, né? Tem que limpar essa bagunça dia desses. Sentir sua falta, cama. Mais fito adesiva. Você está parado no labirinto escuro. Vai para o norte, vai para o sul. Você foi devorado por uma larva, GG. Era algum joguinho ali. Guarda-chuva deve estar para cá. A gente tem mais esse cômodo. Aqui. Olha o guarda-chuva aí, beleza. Encontramos tudo o que precisávamos. Vamos levar para a minha mesa de trabalho. Lá fora e construir aquela antena. Monte uma antena do cérebro de mesa de trabalho fora da casa de Dust. Vamos levar para a minha mesa de trabalho fora da casa de Dust para montar uma peça do cérebro. A nova engenhoca de Dust. Eu acho que agora a gente pode não construir essa parada agora para a gente ir direto lá na piscina. Você é maravilhoso, Billy. Digo, como professor, é claro Poderia te dar uma liçãozinha Sem mergulhar O que? Não sabia que dava aula para adultos Só para clientes especiais Conheço um hotel com uma piscina Caraca, igualzinho, cara Igualzinho na série Ei nerds, acho que a Karen está procurando vocês Bem-vindos à piscina pública de Hawkins Nada de bagunça, ouviram? Ouvimos O Billy aqui Não corra na minha piscina, pirralhos Furou a bola de alguém Vamos aqui, a gente não tem o que fazer, né? Tem que destruir as coisas para ver se dropa Algum item interessante Até para a gente poder craftar aquelas coisas Que a gente tem lá no inventário Fale com o cara, hein? Uau, isso que chamo de físico perfeito Meninos, o que estão fazendo aqui? Ah, já que estão aqui, um favorzinho Preciso de um shampoo para uma ocasião especial hoje Fale com o Sherry ou no shopping E não contem para o seu pai É uma surpresa Caso ela está falando com o Mike Que é o filho dela, né? Nossa, dropou muito É muita grana, velho Bom, galera, é isso aí Acho que eu vou encerrar por aqui Para a gente ter uma noção de como é o jogo O jogo é bem simples, mas está bem interessante Ele está muito fiel ao que acontece na série na terceira temporada Os gráficos estão bem legais A dinâmica do jogo está bem legal Está gostoso de jogar É bem tranquilo Então é um jogo que eu recomendo Por acaso encontrei esse jogo no Game Pass Estou jogando aqui no PC Parece que tem para Xbox One E para PS4 também Então é isso aí Encerrando o vídeo aqui Até a próxima Um grande abraço E aí, curtiu o vídeo? Se sim, considera deixar seu like E compartilhar este vídeo com os amigos Se ainda não é inscrito Se inscreve aí E ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo do canal É de graça E se você quer uma série desse game no canal Deixe aí nos comentários E lembrando Nossas redes sociais estão no final do vídeo Cola lá que é GG Então é isso aí Obrigado mais uma vez Um grande abraço E quem está com a gente Está na Nerd Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto